Música O esporte eternamente estarei O estudo negra são as cores que abracei E o abraço de tão forte não tem separação Pra mim o meu esporte é religioso Como o nosso intercessor A dor e nossos pedidos Atender nosso clamor Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Uma pessoa que representa a torcida do esporte O nome dele nem precisa nem dizer O torcedor mais cabuloso do mundo Ninguém me aguenta, nem eu mesmo me aguento Porque sou torcedor símbolo Graças a Deus Faço por onde Agradar O esporte, o meu clube de cor Migrando bem no coração de todas as mães do Brasil Eu que não tenho, tenho mãe adotiva Mas com certeza E ela é rubro negra, entendeu? E com certeza Vou encerrar dando a minha gargalhada Que ninguém aguenta, ninguém suporta Nem eu mesmo suporto essa gargalhada Nem eu mesmo me aguento Nem eu mesmo aguento Ele vai fazer agora a gargalhada E eu quero ver se é maior que a minha Eu sou o torcedor mais cabuloso do mundo Eu estou na Série A Para incomodar Uá, 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 uá Música Pessoal, não podia faltar né, no dia 13 de maio, certo? Dia das mães, por coincidência, estou aqui com a pessoa que representa a nossa torcida Isso! Dona Maria, me diga uma coisa, a todos os torcedores do esporte Um feliz dia das mães Quero hoje Que a graça de Jesus Que todas as torcedoras Do esporte Que é mãe e do mundo inteiro Seja muito feliz Parabéns pelo dia de hoje Nosso vídeo Compartilha, dá like E se inscreve no canal E muito obrigado por todo mundo aqui que está assistindo Valeu mesmo aí Pelo esporte tudo Até a próxima E até a próxima